Música Meu nome é Helena Pena, eu sou funcionária da prefeitura de Cubatão, trabalho no velório e eu adoro Cubatão, porque em Cubatão eu aprendi a viver no meio ambiente, onde eu crio jacaré, cobras e vivo no meio da natureza. Por isso que eu amo Cubatão, eu tenho a chance de morar em Cubatão e criar meus animais. Eu crio jacaré, então eu estou dando parabéns para Cubatão pelos 75 anos. Parabéns Cubatão, eu te amo.